Hoje eu te levo para conhecer a linha 004 da Auto TT Transportes, que faz o trajeto da estação Ferraz de Vasconcelos à Vila São Paulo. Nessa viagem, fomos a bordo de um Kaio Apache VIP 2 nos chassis Mercedes-Benz OF1418. O tempo médio de percurso é de 45 minutos. Nessa viagem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.